Jola Cola, Jola Cola, Jola Cola Ejala Cola, Jola Cola, Jola Cola, J isotrapi Jola Cola, J immer noch mal besorgen J alt dieselb Abbott ist, wenn die passion, Greifen nicht wie andere từ Thai eine Morocco gibt Ist schon inclusion. Jola Cola Amo? 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 Estúdio aí tem uma entrevista? Sim, sim. Achei? Sim. 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 Não, não! Sark! Porque... ... 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 Estudio não vai ficar em casa. Musa, Musa, eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Jola cola, jola cola, jola cola. Jola cola, jola cola, jola cola. Dada, você tem sua casa? Dada, você tem seu nome? Nome. Qual é a história? Qual é a história? Qual é a história? Nome. Esso-es? Cita que? Já estão em dormir. Nome. Nome. Nome, Nome. 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 Que tal, dê-se. Nome, Nome. 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 Nome, Nome. O que é que você conhece? O que é isso? Suali... Esse júniu é dúnia... Esse júniu dúnia Ó Fili e Séni tai Já, sí, né Ó Fili e Séni tai Já, Séni tai Já, sí, né A ovar vocês não estão afetada Ó, banho, ó, né Certo. Ó, né Ó, né Ó, né Ó, né Ó, né O que aconteceu? Oi, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Sim, foi que você aconha a barra fora. Como disse, o que aconteceu? Deu te fazer um perfumador? Deu me ser feito por aí? Deu te dar uma garota de cara. Uma garota criada. Olha que legal. Eu posso partir daí ... Esse é um gelo ... ... ... ... Não tem nada. Oh, ok, ok. Eu vou falar sobre isso. Ei, eu vou falar sobre isso. Você não pode falar sobre isso? Ei, não, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Ah? Isso é um problema. Você não vai falar sobre isso? Não, não, não. Eu não vou falar sobre isso. Ei, você viu isso? Ah, eu vou... Cámera, cámera. É isso aí Preciso típico E eu não tenho um informação Isso é o que você fez? Isso é o que você fez? Isso é o que você fez? Microphone Microphone Isso é o microfone Oh, você falou uma maca, não é? Você disse que você disse uma maca Não, não você disse uma maca Não existe uma maca Não tem ninguém queira. Não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Por que eu não sei que... Eu não sei que eu não sei como esse. Não, vamos. Vamos todos, vamos vamos. Vamos vamos. Vamos vamos. Mas... Não vamos nos estudios. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Você está aqui no head of the office. Você não está aqui no head of the office? Eu vou aqui no studio. O que? Isso é tudo que você está aqui. Mas você está aqui. Não, não, não. Você está aqui em casa? Você está aqui no trabalho. Você está aqui no trabalho. Você não pode deixar isso aqui. Aqui! Aqui! Você está aqui? Sim, aqui. Agora, eu vou te dar a dar um índia. Por favor, por favor. Agora, eu vou te dar um vídeo ali. Aí você fala assim? Quem? Você não pode fazer uma com você? Algumamente. Eu vou falar um grande sobre a sua boira, então é quem você está aqui. Você está lá atrás, não é? Muito legal para isso. Bem, pai eu estou aqui por ela. Você está aliado que não está aqui atrás, mas você está aqui. Você está lá atrás, olha aqui para colocar a TV? Não, não, não. Você tem que ver a internet, não, não. Hello, eu estou aqui no mobile. Oh, você está aqui no blog? Ok, eu estou aqui no meu nome, mas como é? Qual é a sua câmera? Eu estou aqui no Gcom.com. Não, não é? Qual é a sua câmera? Qual é a sua câmera? Qual é a sua câmera? Qual é? Qual é a sua câmera? Dorkho, você está vendo? Hoje a nossa 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 canal é muito grande. Boa noite. Tector, não tem um tanto. Eu não tenho um Tector. Director... A sua cabeça está fora do bem? A minha cabeça está fora do bem. Por favor, você tem um... Não... Como nós nos guardamos, por que será que está tranquilo? Laurindo! O senhor, estou avgado por isso, mas não sou apenas... Não sou nunca! Senhoras... Dottami, eu estou com muita culpa. No e não na loka da um bairro do movimento. Estudei e algodão por isso a gente prácticamente conquistado e como alcançou. Mas não temos! Olha isso aí. Você pode perguntar a gente. Dito, eu sou mais é que eu gosto de vergonha de vergonha do zanço no Brasil... Não, eu posso falar em casa do mundo? Sim, sim. Agora você pode ouvir a nossa nova vida… Eu conheço meu nome, eu conheço seus filhos. Eu conheço meu nome. Nesse vulga esse aqui, eu conheço meu nome. Tem sido a minha senhora. Eu tô aqui junto com a história de 4 minutos e depois eu recebi em uma história de 1 minutos. Eu conheço meus filhos. Não sei lá. Neste aqui, Renda? Neste aqui. Tu não uncommon. Seis que se ten Muito legal. Não é isso. . 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